Bom dia, gente! Ótima quinta-feira, né? Pra nós. Já estamos aí no finalzinho da semana. Passou muito rápido, né? Essa semana voando, gente. Tô adiantando umas coisas aqui em casa. Já coloquei um cheirinho aqui na sala. Tá super agradável. Virei as minhas varetinhas ali da Doce de Aromas. Tá delícia por aqui. Ótimo pra começar o nosso dia. Um céu lindo. Um sol já brilhando quente. Tá quente aí na cidade de vocês também, gente? Eu tô aqui, hein? Vendo vocês passando, assistindo meus stories e não desejando bom dia. Não respondendo o meu bom dia, né? Gente, hoje eu vou dar uma acelerada aqui em casa na parte da manhã. Talvez eu fique um pouco mais ausente. Porque à tarde eu tenho um compromisso. Eu vou lá na doutora Ávila, lá em Niterói, gente. Lá em Caraí, que é aqui perto agora pra mim, né? Eu vou... Quem não sabe, doutora Ávila, gente, que fez a minha automodelação, ó. Graças a ela eu consigo ficar agora sim, ó, com o cabelo atrás da orelha. A gente vai dar uma ajeitada nessa daqui, que tá precisando ajeitar, ó. Depois eu explico pra vocês o que aconteceu. Mais um ponto saiu. Então a gente vai precisar dar mais um pontinho aqui. E eu tô querendo refazer meu botox, né, gente? Daquele botox que eu faço, preventivo. E aí eu vou levar vocês comigo. Quem é que lembra da minha automodelação, meu antes e depois? Vocês querem ver de novo? Eu tenho aqui, gente. Maravilhoso, gente. Sensação, assim, incrível. Sumi, mas apareci, né? E tô aqui, gente, super combinadinha, olha. Com esse ambiente, com essa recepção. Olha que lindo esse vaso aqui. Adorei o arranjo que foi montado também, ó. Foi uma graça. Ficou bem bonito. Olha o cantinho rosa aqui da doutora Ávila, gente. Olha só, tudo rosinha, até a cafeteira. Deixa eu mostrar pra vocês como que é a vida de mãe nas férias, né? Olha só. A gente não deixa de se cuidar e carrega todo mundo junto. É mesmo o puff. É, até o puff rosa. O Miguel encontrou aqui também o puff, as cadeiras. Uma graça, gente. Tudo rosinha. Tô aqui no consultório, esperando agora a sua próxima já. Chegamos aqui em Caraí. Fica em Caraí, gente. Niterói, super fácil o acesso. Pra gente agora tá bem mais pertinho. E vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Quem ficou em dúvida, gente, sobre a automodelação, é anestesia local. É bem tranquilo. Você toma só um anti-inflamatório, depois vai pra casa, fica tomando por três dias. Essa daqui, ó, eu não podia ficar assim, gente. Era super de abana, mas bem de abana mesmo. Eu vou tentar procurar a foto do antes e depois, pra mostrar pra vocês. Aí, essa outra daqui, um pontinho estourou. Aí, tá vendo? Ela já não tá mais de abana, mas a gente notou que tem um pontinho aqui estourado. Aí a doutora vai... Eu não sei se ela vai fazer hoje ou se de uma outra vez, mas eu tô super apaixonada aqui, gente, por meu procedimento. Aqui também eu fiz o meu nariz, eu diminuí as abinhas do nariz. Tudo com a doutora Ávila, porque é nela que eu confio, tá bom, gente? Super indico pra vocês, assim, de olhos fechados. E aí eu também faço meu Botox aqui, ó, preventivo, pra gente evitar. De ter um tempão que eu fiz, e agora que eu vou refazer. Gente, vamos conseguir fazer os dois hoje, ó. Eu vou fazer o meu Botox e vamos mexer nessa orelhinha aqui. Eu quero uma coisinha bem suave, gente. Eu gosto muito dos procedimentos da doutora Ávila, porque ela é bem moderada. Então, ela sabe até onde você pode ir pra ficar harmônico, pra ficar suave, pra ficar verdadeiramente bonito, né, gente? Porque se mexe demais, acaba que estraga, né? Então, ó, bem pouquinho aqui. Na verdade, eu, se eu tivesse que escolher hoje entre o Botox e a orelha, eu escolhi o Botox, porque não me incomoda mais a orelha. Como é que pode, né? É porque tá bem suave. Essa daqui nem vai mexer. Aí vai anestesiar agora aqui e preparar pra fazer. Aí depois eu mostro pra vocês. Ela já fotografou, já mostrou antes e depois. Mas eu vou mostrar aqui também, ó. E aí depois eu mostro depois pra vocês. Ó, ó. Depois eu mostro pra vocês. Outra coisa que tá chegando com a idade, né? Gente, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui cai um pouquinho. E aí eu quase não tenho espaço pra passar sombra, nada. Aí a doutora vai dar uma arqueadinha, uma levantada, gente. A idade chegando, hein? Aí já tá dando, ó, meu pezinho de galinha. Já tá aparecendo por aqui. E a gente vai dar uma melhorada aqui. Gente, eu descobri que o dia, né, que aconteceu lá o imprevisto com as polícias que eu mostrei pra vocês no vídeo de hoje, tava acontecendo uma arrastão. Olha o perigo. Agora que eu fiquei sabendo, ó, recebi uma mensagem que aconteceu uma arrastão. Então é um perigo mesmo, né? Tá no Rio de Janeiro, assim, a gente vai às vezes e passa por situações que a gente não tá esperando, né? Muito menos preparadas. Mas tem que estar sempre atento, tomar sempre cuidado. E não tem jeito, né? Não é só no Rio, na verdade. É em todo lugar. Obviamente, em cidades menores, a violência também é menor, né? Na verdade, a violência é o preço do desenvolvimento de uma cidade. Quanto mais desenvolvida, infelizmente, mais violenta a cidade fica. E é isso. Gente, agora sim, matando minha vontade. Ai, não acredito. Jaca dura. Beto trouxe duas. O que você falou, amor, pro rapaz lá? Eu não tô grávida. O que ele foi fazer? Ninguém nega nada pra grávida, né? Ele foi fazer um trabalho na casa de uma pessoa. Aí chegou lá, ele falou assim, moço, eu preciso levar uma... Como foi, moço? Você falou? Falei, patrão, essa jaca aí, ela é... Jaca pau? Ele é... Falei, rapaz, minha esposa tá grávida, ela tá com desejo de comer jaca. Eu arrumei a jaca mole pra ela, ela quase me bateu. Pode levar o tempo, patrão. Fica à vontade aí, o tempo que você quiser. Você subiu no pé pra pegar ela? Já tem muita jaca, gente. Eu tô seguindo a dica de vocês. Passamos, olha, na faca e na mão. Eu já descasquei, ajudei ele ali em quase metade, ó. Pode ser cheio. Já jogando fora, ó. A sujeira, faz uma sujeirada. Pronto, voltei. Tá fazendo aula de inglês, gente. Toda terça e quinta. É, acabou agora. Começa às oito, vai até às nove da noite, né? Eu tava aqui pensando, refletindo um pouquinho. Tem dias que mesmo quando a gente faz inúmeras tarefas, quando a gente dá conta de tudo, a gente termina o dia sentindo que faltou alguma coisa, né? Que a gente poderia, na verdade, ter feito mais alguma coisa. É, tem dias que eu me sinto assim. Eu sinto que fui improdutiva, mesmo produzindo bastante em todos os aspectos. Mas, enfim, é... Pra resumir, eu sinto que 24 horas passa muito rápido. E... A gente poderia fazer mais, né? Porque 24 horas deveria ser muita coisa. Estão entendendo? Deixa eu mostrar pra vocês, gente, minha orelhinha aqui. Eu achei que tava sangrando, mas não tá sangrando, não. Quem não gosta de ver e tem sensibilidade pra ver, pula os stories agora, tá bom? Um, dois, três. Quem ficou é porque quer ver, né? Olha, gente, como é que ficou. Tô vendo? Ela tá um pouquinho roxinha, onde foi anestesiada. E tá... Bem pra trás, assim, né? Mas depois, ela vai ficar natural, assim como essa. Porque essa daqui ficou assim da primeira vez. e agora tá super natural. Acabou, gente. Orelha já abana. Orelha nem tem mais, assim, de frente. Maravilhosa, né, doutora Ávila? Gente, eu tomei o anti-inflamatório. Aí eu vou tomar por três dias só. E vou mostrando pra vocês aí, ó. Tá com... Ah, eu tenho que tirar aqui, ó. Eu vou tomar um bãezinho agora, né? Aí eu vou fazer uma higienezinha e tirar. É... Ficar, assim, ao ar livre, sabe? O cabelo cobrindo, às vezes, quando você for na rua, essas coisas. Respondi essa pergunta agora no direct, né? Porque, gente, eu não gosto de aspirador com fio. Pro meu uso, pro meu dia a dia, não é funcional, sabe? É... Então, às vezes, eu recebo de marca, às vezes, pra sorteio, pra divulgação de um novo modelo, mas eu não fico pra mim, porque eu não gosto, não faz sentido pra minha... pra minha casa, sabe? Mas... É... Eu já tive alguns sem fio, maravilhosos, mas que quebraram. Então, eu não tô sem nenhum. Na verdade, eu tô com um que eu recebi de uma marca que eu tô testando. É... Eu tô testando pra depois indicar, assim, com precisão, sabe? É bom, de fato funciona, é melhor nisso. Os prós e os contras, sabe? Eu gostava muito do meu anterior, azulzinho, que eu indicava pra vocês, mas ele quebrou. E... E é isso. Eu tô usando agora a vassoura ou esse que eu tô testando. Olhando as mensagens de vocês, né? Todo dia, gente, eu tiro um tempinho pra responder, pra conversar, pra receber vocês, né? Porque aqui nada mais é do que a gente abre a nossa casa pra receber vocês todos os dias. Então, todos os dias eu tento tirar um tempo do meu dia pra conversar com vocês, pra dar atenção. a vocês. Às vezes, eu fico com mensagens pendentes no meu WhatsApp de amigas, familiares, gente, sem resposta, é verdade. Eu sou muito ruim, uma coisa que eu queria muito melhorar, mas eu não consigo, gente, é porque... É... Responder no WhatsApp, sabe? Ser mais rápida ali nas respostas, enfim. Veio essa mensagem dessa lindona, que foi lá, né? Conheceu a doutora Ávia através dos meus stories, das minhas indicações, fez sorrir na modelação e amou o resultado. Doutora Ávila, a gente realmente é maravilhosa, vocês precisam dar uma olhada no perfil dela, que é um... Assim, são vários resultados impactantes mesmo, sabe? Transformadores de autoestima. Enfim, é... Eu já tive quatro vezes no consultório, a primeira vez foi pra fazer minha... Eu esqueci o nome, mas é alguma coisa, náuse, pra reduzir a abinha do nariz. Eu não fiz rinomodelação, meu nariz é natural, não mexi em nada, aqui no dorso, nada disso. A única coisa que eu fiz foi a redução, acho que dá pra ver, ó, no pontinho de nada aqui. É... Eu adoro, gente, mais do que assim, de cima pra baixo, é a visão de baixo pra cima no meu nariz, eu achei que ele ficou muito bonitinho. Daí eu fiz a automodelação, né, que esse pontinho soltou e fiz... Fiquei lá, é... Ano passado, eu acho que junho, maio, junho, por aí, fiz o botox preventivo, né, e agora eu voltei de novo, janeiro, pra refazer o botox, é... E pra arrombar aqui o pontinho que soltou da orelha. E é isso. Eu gosto da doutora porque ela tem, assim, uma conduta moderada, né, é... Ela não deixa o paciente ir além. Hoje mesmo eu tive um exemplo lá, que depois a gente até conversou sobre isso, que às vezes as pessoas vão tentando encontrar a perfeição e vão além, né, acaba se descaracterizando até. Então tem que ir devagar, com moderação, e ela é muito, sabe, gente, sensata. Por isso que eu indico ela pra vocês, uma excelente profissional, tá gravidinho, uma gravidinha linda, 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 tá maravilhosa, vai ganhar neném logo, logo, mas ela tá com toda a sua agenda programada de acordo com a, as condições dela. E aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL